O segundo dia da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil e o primeiro dia de sessão extraordinária. Hoje o julgamento foi iniciado com depoimentos de testemunhas dos familiares dos desaparecidos e representantes do governo colombiano. Quem tem os detalhes é o repórter Alexandre Matula, que acompanhou os trabalhos no Tribunal Superior do Trabalho. Boa noite, Matula. Boa noite, Erika. Boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui do plenário do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, onde acabou há pouco a sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas a sessão será retomada na manhã desta quarta-feira com três depoimentos. Uma testemunha e dois peritos vão falar na parte da manhã da quarta-feira e à tarde haverá o momento das alegações finais, em que as partes envolvidas neste processo, o Estado da Colômbia e as vítimas vão poder fazer alegações finais, cada um durante 30 minutos. Depois desse momento, essa sessão será encerrada e aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos terá seis meses para dar o resultado desse julgamento, falar sobre a responsabilização, sobre a reparação dos danos. Bem, mas hoje foram ouvidas aqui três testemunhas. Uma delas foi uma testemunha técnica, foi um perito. O nome dele é Carlos Bacigalupo Salinas. Ele deu detalhes de como os corpos foram encontrados depois deste evento trágico do Palácio da Justiça, lá na Colômbia. Ele disse que 35 corpos estavam carbonizados e outros tinham ferimentos que sugerem execução e tortura. Ele teve acesso a muitos relatórios oficiais, exames genéticos para poder dar essas informações. Antes dele, houve outras duas testemunhas e a repórter Carla Lucena acompanhou o interrogatório delas. Veja na reportagem. Na parte da tarde, a sessão foi retomada com o depoimento da última representante das vítimas, Ana Maria Bidaguen, esposa do magistrado Carlos Horácio Urã, que desapareceu dentro do Palácio. Por meia hora, ela respondeu questões de como era a vida familiar do casal e das quatro filhas, além de explicar como acompanhou as notícias da invasão do Palácio e, posteriormente, a busca pelo marido. A imagem do meu marido foi muito estigmatizada, então eu gostaria de reparações simbólicas para a imagem dele ser restituída, que limpem o nome dele e que sejam reconhecidos todos os danos materiais causados a nós. Em seguida, os juízes da corte ouviram a testemunha Ângela Maria Ruiz. Por cinco anos, ela acompanhou as investigações sobre o caso. Contou que, inicialmente, foi feito um levantamento das imagens televisivas de emissoras nacionais e estrangeiras, assim como áudios e as comunicações feitas pelo Exército durante os dois dias de invasão. Quantas pessoas saíram vivas e foram identificadas do Palácio de Justiça para a Casa Adele Floreiro? Temos a identificação de dez pessoas e a verificação de que a irmã Franco também saiu com vida. Isso através de declarações pontuais. A sessão pública da Corte Interamericana de Direitos Humanos começou na manhã de hoje com a fala de representantes da Comissão Interamericana, representantes do Estado da Colômbia, advogados, parentes das vítimas e também pessoas que teriam sido torturadas. Em nome do Estado, a diretora da Agência Nacional de Defesa Jurídica da Colômbia reconheceu a responsabilidade do Estado por omissão. O Estado lamenta profundamente a sua dor, a incerteza e as circunstâncias especiais que tiveram que viver durante todo o... O presidente do STF, Joaquim Barbosa, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Carlos Alberto Reis de Paula, participaram do início dos trabalhos. Centenas de pessoas acompanham a sessão extraordinária da Corte no Brasil. Cada caso que vai à corte, ele tem muito significado para os casos seguintes ou reforçam os casos anteriores. Eu gostaria de ver como se dá na prática, né, todos esses procedimentos que a gente vê em âmbito teórico, em âmbito acadêmico. Então, acredito que é uma experiência muito rica. Eu tenho interesse de seguir nessa área, inclusive fazer um mestrado em Direitos Humanos e um mestrado em Direito do Trabalho para unir essas áreas e acabar atuando mais ou menos numa corte internacional, numa ONU, algum órgão desse tipo assim, atuando em defesa do Direito do Trabalho e dos Direitos Humanos. O julgamento é de extrema importância, tanto por esse assunto dos Direitos Humanos, mas também do ponto de vista acadêmico, eu que estou iniciando na área de Direito, é interessante já entrar e adentrar nessa área do Direito Internacional e principalmente no direito que trata dos Direitos Humanos. E a sessão pública continua amanhã. Veja a programação. O julgamento continua na quarta-feira no Tribunal Superior do Trabalho para julgamento do caso que envolve a tomada do Palácio da Justiça da Colômbia em 1985. A primeira parte da sessão está prevista para acontecer entre 9 horas da manhã e 1 da tarde. A sessão será retomada às 3 horas e vai até às 6 da tarde. Na quinta-feira, de 9 e meia da manhã até às 15 para as 2 da tarde, o Tribunal Superior Eleitoral recebe o Seminário Internacional Impacto das Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Toda a programação da corte no Brasil será transmitida ao vivo pela TV Justiça. Na tarde de quarta-feira, em função da sessão plenária do STF, o evento da corte será transmitido pelo canal de multiprogramação.jus. Saiba como sintonizar. Acesse tvjustiça.jus.br E o Conselho...